E é claro que eu não poderia esquecer dos homens, porque eu não posso falar para as mulheres que ainda existem homens fantásticos. Aqueles homens que tiveram a sorte de ter uma mãe como eu, que consegui explicar para os meus filhos como amar uma mulher e ser amado por ela. E aonde começa a responsabilidade do homem? Começa quando você homem decide, por exemplo, vou dar um exemplo, eu não estou pronto para ter um filho agora. E vocês homens foram aconselhados, foram colocaram na tua cabeça que a responsabilidade de ter ou não ter um filho é da mulher. A responsabilidade é sua. Se você não está preparado para ter um filho, principalmente se você souber sentir que ela, a pessoa que você está apaixonado, morrendo por amores, você é um cara legal, você abre a porta do carro, você prepara o café da manhã, você manda flores no dia dos namorados, você lembra do dia do aniversário dela, você é ótimo com a tua mãe, você respeita as tuas funcionárias, olha que cara legal que você é. Porém, você ainda acredita que a responsabilidade paternal, por exemplo, seja da mãe, é tua também. Se não está preparado para ter um filho, se não tem certeza que aquela é a mulher certa para a tua vida, você se previne. Porque ao mesmo tempo que eu sou super a favor da mulher, eu também creio que os homens sofrem abuso de algumas mulheres. Tem mulheres que pensam que seguram o homem pelo filho, como você é um cara legal, ela vai te segurar. Então, se você já sabe que não vai ser a mulher para o resto da tua vida, que não adianta você abrir a porta do carro, não adianta você preparar tudo aquilo, não adianta você ser esse cara legal que você é, que ela não vai te valorizar, Então, o problema não está em você, então você é responsável a não ter filho com aquela mulher. Um pequeno exemplo. E também, você não é obrigado a ficar num relacionamento que não soma. Se não estiver somando, você homem nesse momento que está sofrendo, você tem o direito de se libertar. Legal, se libertou, está livre, está solteiro, está na pista, mas você não está na pista sozinho. Tem muitas mulheres na pista. Agora, você vai ter que pensar também, quando eu entrar no próximo relacionamento, que tipo de mulher que eu busco. Se você buscar a mulher certa, você vai encontrar. Agora, onde está a mulher certa? O meu marido me encontrou no Tinder. Incrível, né? E eu sou uma mulher porreta. E como eu, há muitas disponíveis. Mas sabe qual é o teu problema? Posso te falar? Você olha a aparência. Você olha o corpo. Você esquece de observar como ela trata os pais dela. Como ela se relaciona com as pessoas que ela trabalha junto. O que ela pensa das amigas dela. Tudo isso são sinais que você deve prestar atenção no tempo de namoro. Naquele tempo que ainda vale a pena abrir a porta do carro pra ela. Eu tenho que começar a observar. Busca as mulheres que tenham conteúdo. Não se importando muito com o passado dela. Porque o passado dela é importante saber. Sabe por quê? Porque sabendo do passado dela e sabendo o que ela pensa hoje, Você vai conseguir descobrir e saber se é uma mulher que vale a pena ou não. Então você, homem, pare de sofrer por mulheres que não valem a pena. Dá-lő, mas você também pode ver. O que ela quer deixar?